As obras de implantação do Parque do Lago da Garça começam a aparecer. Nós estamos aqui para registrar e levar até você as informações desse projeto que já era para ter dado início no dia 1º de 9 de 2015. Uma participação do Governo Federal e Prefeitura Municipal de Juína. O Parque do Lago da Garça tem um investimento no valor de R$ 577.765,37. Projeto que teve o encabeçamento por parte do vereador Robson Amorim Machado. Nós vamos conversar com o vereador para saber dele que serviço, que trabalho será feito aqui no Lago da Garça. Eu já dei várias entrevistas a respeito da Lagoa, mas graças a Deus concluiu. Tem muitas entrevistas que a gente dá a respeito de vários projetos que infelizmente acabam não acontecendo por impedimento de um ou outro cidadão que às vezes não compreende o benefício que traria para a cidade. Mas no caso da Lagoa, a gente buscou esse projeto, conseguimos o recurso com o deputado federal Carlos Bezerra, que é o presidente do PMDB aqui no nosso estado, e elaboramos o projeto. Para haver aprovação desse projeto teve muita dificuldade, inclusive no último minuto mesmo eu tive que ir até Belém do Pará, na sede da Sudam, conversar pessoalmente com a superintendente lá para procurar saber qual demora nessa aprovação. Mas enfim, o projeto foi aprovado, o recurso já está depositado, a empresa já adquiriu praticamente o material para poder executar a obra, e agora estamos fazendo, já colocou a placa semana e vai dar início às obras. Lógico que talvez apareça alguma situação que estaria fora do projeto, por exemplo, se tiver algum local lá que tiver que fazer algum aterro ou alguma drenagem para poder auxiliar a empresa e isso não estiver no projeto de execução, eu acredito que o executivo estará se disponibilizando para fazer serviços, porque é uma obra que se fosse para fazer com recursos próprios, ficaria muito cara. Então já tem praticamente R$ 480 mil que veio de fora, é uma obra no total de R$ 577 mil. Então eu acredito que se for necessário o executivo auxiliar a empresa naquilo que não está no projeto, porque o que está no projeto só é de alçada da empresa. Então eu acredito que em breve, se o tempo permitir, a realização da lagoa será estar contemplando todo mundo aqui em Juína. Bom, se tratando ali de construção, o que contempla esse projeto? Então, esse projeto não contempla, é bom deixar claro, a limpeza da lagoa, a drenagem das águas que caem na lagoa, porque aí seria um outro projeto. Esse projeto revitaliza no entorno da lagoa. O que seria? Vai se fazer no entorno duas pistas, uma ciclovia e uma de caminhada, separadas por um canteiro central iluminado, e também haverá parque infantil, academia ao ar livre e estacionamento. No projeto original, havia também uma lanchonete, mas a lanchonete custaria em torno de R$ 250 mil a R$ 300 mil. Então, devido ao alto valor, foi retirado o projeto. Com tanta necessidade que tem em outros setores mais importantes, eu acho que fazer a lanchonete agora, com dinheiro público, mesmo que fosse licitar e futuramente gerar um arrendimento, eu acho que não seria viável no momento. sugerir ao executivo que faça a licitação desse projeto da lanchonete, para aquela pessoa ganhar e construir, poder usufruir durante um determinado tempo a ser determinado pelo executivo. Então, eu acho que o projeto em si é muito bonito e vai beneficiar muito toda a população de Juína. Nós estamos num período que começa as chuvas, mas se há uma expectativa de conclusão dessa obra? Então, eu conversando com o engenheiro e proprietário da empresa que ganhou a licitação, ele vai fazer aí dentro do possível. Se a chuva apertar e for prejudicar o trabalho, prejudicar, eu falo assim, vai fazer um trabalho hoje, amanhã vai ter que refazer, então é melhor parar e continuar depois, porque o dinheiro está depositado, está garantido. Então, eu acho que não tem por que arriscar fazer um trabalho para depois ele vier a perder. Se ele falou que se der para fazer da forma que está hoje, chovendo ocasionalmente, não atrapalha nada a execução do serviço. Então, vamos aguardar o andamento do tempo, que num tempo, na natureza, nós não podemos prever nem mandar, infelizmente.